Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde e qualidade de vida, eu quero dar um recadinho super 10 do Hospital de Olhos de Cascavel. Falando em Hospital de Olhos de Cascavel, como está a saúde dos seus olhos? Se a sensação é a mesma de olhar para uma janela embaçada, fique atento, essa visão nublada que dificulta as tarefas do dia a dia pode ser um sintoma de catarata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade dos casos de cegueira no mundo tem a catarata como causa. A boa notícia é que ela é uma doença tratável e no Hospital de Olhos de Cascavel você encontra um dos melhores especialistas. A gente só consulta pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo nosso aplicativo. Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos, ajudando você a enxergar além. A liberdade de olhar o mundo à nossa volta, de todos os ângulos, de todas as lentes, sem lentes. Abrir os olhos toda manhã e perceber a vida em seus detalhes. Olhar nos olhos do outro e ter a certeza que a beleza está sim no olhar de quem vê. Cirurgia refrativa, um novo olhar para a vida sem óculos. Hospital de Olhos de Cascavel, a liberdade de olhar o mundo à nossa volta. Muito bem, programa Gente que Faz aqui na sua TV Torbal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Viu? Está chegando aí a Páscoa, amanhã e tal. E daí? Família já chega. Todo mundo feliz? Muitas ovadas, né? Só ovadas a gente leva na Páscoa. Mas aquelas ovadas gostosas de chocolate. Gente, eu recebo agora com muito carinho essa pessoa que eu tenho um grande respeito, porque é uma batalhadora. A Bete Leal, nada aconteceu por acaso na vida dela. Ela brigou, lutou no bom sentido e foi atrás. Hoje, professora de Direito e vereadora e ela vem falar, aceitou o meu convite e vem falar conosco em relação à linguagem neutra que está surgindo, etc e tal. Bete, muito prazer em vê-la. Bom dia. Como vai você? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que acompanham o Gente que Faz. Uma satisfação estar novamente aqui conversando com vocês para falar de um assunto bem polêmico. Pois é. Nós estamos hoje diante de vários assuntos que têm envolvido a população e têm exigido a nossa participação como representantes no Legislativo. Pois é, Bete. Você lembra antes da pandemia, você falava assim no trabalho de casa, não vai dar certo. Olha aí, né? Precisou vir uma pandemia para mostrar que a coisa aí nós temos que evoluir. Ou é na guerra, ou é na saúde, a evolução chegou. E eu queria que você explicasse. Os pais estão perdidos. Mudou muito. A gente não tem uma cartilha, um livrinho que descrie-se e o filho assim. Não. Então, eu queria que você explicasse o que é a linguagem neutra que estão querendo levar para as escolas. Na verdade, nós temos e fomos formados a nossa linguagem padrão, que é conhecida como existência do gênero masculino e feminino. Mas hoje nós vivemos uma sociedade que apresenta uma parcela da população que não se sente nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. E aí, então, está tratando também de trazer uma linguagem que seja adequada a esse público, que é a chamada linguagem neutra. É a linguagem de quem... e também chamada de linguagem não binária. Nem masculino e nem feminino. E essa discussão, então, ela tem gerado algumas divergências, até porque não existe uma determinação oficial da utilização da linguagem neutra. Então, hoje nós discutimos isso, a população está preocupada, mas não existe uma padronização em relação a essa linguagem. Seria uma terceira forma que nós teríamos dentro da língua portuguesa, que seria, por exemplo, nós conhecemos o amigo, terminação em O, para o gênero masculino, e amiga, por exemplo, com a terminação A, para o gênero feminino. E nós teríamos, então, para as pessoas que não se sentem pertencentes a esses dois gêneros, uma terceira opção que seria o E, a terminação E, a mig, por exemplo. Então, essa nova situação que vem acontecendo na prática, porque a gente sabe que o direito, ele acompanha muito o que a sociedade vivencia, o que está acontecendo na prática. E, então, essa discussão surgiu a partir dessa ideia de que nós estaríamos utilizando, ou que já haveria algumas escolas, utilizando essa linguagem neutra. O que não está acontecendo, isso. É. Então, você frisou muito bem. A sociedade, os mais tradicionais, não estão aceitando. Mas, e a adequação? Existe lei para isso no Brasil? Não, não existe lei, tanto que quando, da minha argumentação, nós tivemos uma votação na Câmara aqui em Cascavel, falando da questão da inconstitucionalidade da votação desse projeto, por quê? Nós não temos nem lei federal determinando que se inclua na nossa gramática, na nossa língua portuguesa, nos nossos currículos escolares, essa terceira forma de tratamento. Então, o que nós não poderíamos estar votando isso aqui na Câmara Municipal em Cascavel, sobre a minha perspectiva. Mas, nós não temos essa determinação. Hoje se ensina, nos currículos, a língua padrão. Então, nós trabalhamos hoje com os artigos definidos, por exemplo, o, a, os, as. Então, masculino e feminino. É claro que a sociedade está sempre em constante evolução. Correto. A gente tem que acompanhar essa evolução, mas não significa dizer que nós teremos a inclusão, dentro dos currículos escolares, dessa chamada linguagem neutra. Até porque, vamos fazer uma comparação, nós temos o regionalismo, em onde a gente ensina a forma correta de se escrever, de se falar, mas em muitas regiões as pessoas falam conforme a região. Claro, claro. Hoje a gente usa alguns vocábulos, como gírias, por exemplo, que não fazem parte da língua padrão, mas elas são aceitas socialmente. As pessoas convivem e se comunicam. A gente precisa entender que a comunicação é importante no sentido de que as pessoas consigam se entender. Elas precisam se comunicar e se fazer compreender. Então, nós aceitamos isso também no nosso dia a dia. Palavrões que são colocados não são ensinados na escola, não são ensinados nos currículos, não fazem parte do nosso conteúdo. Então, a gente já sabe que existe uma comunicação, especialmente, por exemplo, nas mídias sociais, onde a gente tem uma diversidade muito grande de público. Então, se eu quero me dirigir a um determinado público, eu posso, no meu dia a dia, na minha convivência, utilizar uma linguagem que seja acessível a esse público. Mas, eu acho que é importante a gente dizer para a população que ainda não existe, não existe lei federal, não existe lei estadual e alguns municípios, alguns estados estão tentando legislar nesse sentido. E já há manifestação por parte do STF em vários sentidos. Até mesmo, tipo, determinando, concedendo liminar, para derrubar a lei que proibiu a utilização da linguagem neutra, assim como também a autorização em alguns estados que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, nós não temos ainda uma legislação federal que discipline isso dentro da nossa língua padrão. E quem determina? É o Ministério da Educação, que é um órgão federal. Então, a gente precisa de uma determinação federal se vai ser incluído ou não e não depende só disso. Se nós pensarmos, por exemplo, o nosso acordo ortográfico da língua portuguesa, por exemplo, não é só o Brasil. Isso vai além da nossa língua materna, interna. Há uma discussão mais ampla em relação a esse sentido. Então, hoje, acho que é preciso ainda a gente discutir bastante essa questão da inclusão da linguagem neutra, até porque ela tem essa finalidade, que é a inclusão das pessoas que não se sentem, nem do sexo masculino e nem do sexo feminino. Então, gostemos nós ou não, existe essa realidade. Há pessoas que se consideram, não se consideram dentro desses dois gêneros, masculino e feminino, e estão buscando o seu espaço. Mas, hoje, não existe uma determinação oficial de inclusão dentro dos currículos escolares. Estão vendo, senhores pais, como é que é complicado? E ela que é professora de direito, está legislando pelo município, as consequências, os fatos, as aceitações, como é que fica? Complicado. No seu posicionamento, Beto, você como professora, você está num nicho que é o grau superior. Qual que é o mais difícil? Lá, os jovens que estão vindo, eu sei que você vai falar, pô, isso aí é uma pergunta mais, né? Mas, como professora, dá a sua opinião. Porque lá nós mexemos com os pais, com toda a família. Não que a universidade não mexa, mas está definido. Isso vai acontecer? Como é que você vê essas situações? Os diretores, professor, lembrando que tem sempre a ortografia, que tem a lei, blá, blá, blá. Como é que é? Eu acho que nós não vamos ver isso ainda oficialmente. Eu não acredito que nós tenhamos a inclusão, né? Dessa terceira modalidade de linguagem dentro da nossa ortografia, dentro da nossa norma padrão. Mas, com o tempo, isso vai acabar acontecendo, porque, como eu digo, o direito e a legislação de uma forma geral, ela vai ocupando os espaços para preencher situações da realidade. Quando é que nós disciplinamos, por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo, né? As chamadas união homoafetivas. Demorou muito tempo para que a legislação regulamentasse. Mas as relações entre as pessoas do mesmo sexo já aconteciam há muito tempo. Na prática, vamos dizer assim, no dia a dia, na convivência. Então, a lei, ela é sempre um resultado da prática social. Certo. Social, foi aceito socialmente, as pessoas já estão convivendo desta forma, estão agindo dessa forma, a legislação vem para disciplinar, né? Vem para regular essas novas situações. E a gente tem que entender que a sociedade é dinâmica. E como ela vai mudando, o direito também muda. Nem todo mundo concorda, mas essa é a prática. Basta a gente verificar o nosso processo evolutivo, né? E aí o processo legislativo, ele acompanha também essas mudanças da nossa sociedade. Quando eu falei na minha argumentação de ter votado o contrário, com relação, por exemplo, à questão da incondicionalidade, porque se nós não temos nem lei federal regulamentando isso, e a lei municipal ou o município, ele não tem competência para legislar sobre matéria de ordem federal. Embora exista aí uma possibilidade de legislação concorrente, né? Estados, União e Município. Mas, especialmente em relação ao ensino superior, por exemplo, nós não podemos dizer que vamos incluir nos currículos das universidades, por exemplo, uma terceira forma de linguagem. Mas, como ela não existe para nenhum espaço, né? Ou seja, nem no federal, nem no estadual e no municipal, então fica difícil a gente entender que aqui no município de Cascavel e nos municípios do Brasil afora, nós tenhamos a utilização de forma oficial. Não há a previsão, nesse momento não tem como trabalhar. Se existir em alguma escola, em algum estabelecimento, algum professor que tenha feito menção a esse tipo de linguagem, é preciso que seja feita uma orientação, né? Ou até mesmo uma advertência, esse professor, sobre a utilização em sala de aula. Porque em sala de aula, o que é autorizado a ser utilizado é a nossa norma padrão. Bom, já existe a lei hoje, desde o registro, que você já não põe mais lá o ou a, vai definir de acordo com a situação e quando ele se entender por ser humano. Isso está legalizado, isso é uma coisa que muita gente ainda não aceita, mas já está como lei. E começou desta forma, não foi, Beth? Sim, as pessoas começaram a se manifestar a respeito do que elas sentem. São os sentimentos também individual, né? E que precisa ser respeitado. A lei, ela regulamenta as situações individuais e também coletivas, mas nós temos que pensar que o direito de cada um também tem que ser respeitado. Então, isso está regulamentado. E aí, a gente tem que respeitar, tanto que hoje as escolas já aceitam e são obrigadas a cumprir, por exemplo, quando a pessoa é do sexo masculino, mas ela não se sentindo assim, né, faz inclusive a opção, inclusive passa por um processo de transformação e pede, inclusive, judicialmente a mudança do seu nome. E aí passa a ter um nome social, por exemplo. E nós somos, devemos cumprir essa determinação judicial que a pessoa seja tratada pelo seu nome social. Nós tivemos uma situação específica de uma pessoa, né, formando, e aí já no nível superior, que no dia da colação pediu para ser chamada pelo nome social. E aí nós, né, tivemos que respeitar, né, ela tinha todo um processo, foi autorizada e nós, então, tivemos que chamá-la pelo nome social. E aí, pois é. Tem uma forma de respeitar a individualidade dessa pessoa e a própria norma, né, a própria legislação. Está vendo, senhores pais, a própria legislação. Então, você tem que entender o seguinte, às vezes seus filhos chegam em casa falando algumas coisas, etc., e você fica bravo. A linguagem neutra ainda não é lei, mas tem que você conversar, você tem que se interar, você tem... Olha, nós, pais, não temos cartilha nem livros que ensinam, mas o importante é você estar atualizado. E a Beth veio aqui, essa professora, ela que é da área de Direito, dizer para você, infelizmente ou felizmente, nós não sabemos ainda, né, é uma história que está sendo contada, tem essa linguagem neutra e cedo ou tarde, ela vem realmente para ficar. É assim. É, nós temos que entender essa questão da adaptação legislativa às mudanças sociais. É claro que a gente sabe que existe uma questão muito de ideologia. Sim. E aqui, independente de qual o lado, quem é a favor tem a sua ideologia, quem é contrário da mesma forma, né, tem a questão dos valores, a questão da família, que serve como base, por exemplo, para quem é contrário. Claro. É a legislação, essa utilização. Mas, independente da ideologia que nós temos, que nós comungamos, nós temos que entender uma questão que é a realidade social. Certo. E isso é uma coisa que a gente vem acompanhando com o desenvolvimento da nossa sociedade. Uma hora pode ser que isso se torne oficial. Hoje não é. Então, hoje a discussão ainda precisa ser ampliada. A sociedade precisa compreender um pouco melhor essa realidade que nós vivemos para poder questionar, argumentar e buscar. Eu, hoje, ainda não tenho, Wilson, para ser sincera, um posicionamento em relação a essa questão, né, para dizer, ah, eu sou favor, eu sou contra. Hoje que nós estamos acompanhando um desenvolvimento da nossa sociedade que, pelo que nós observamos, o caminho vai ser futuramente. Nós, eu acredito que nem vamos ver isso ser incluído nos nossos currículos, até porque o que a gente tem vivenciado no momento da política, né, é uma manifestação muito grande, contrária a esta inserção. Muito bem. Beth, muito obrigado por você ter vindo. Deus te abençoe, que te ilumine e continue legislando com sabedoria. Lá nós somos em 21 na Câmara, né? 21 vereadores e duas mulheres. Duas mulheres. Ah, então lá. São 19 homens e duas mulheres. Então, tá bom. Felicidades a você, Deus abençoe. Feliz Páscoa, tá? Obrigada, pra você também. Reúna a família, saúde e tudo de bom. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, que agora nessa Páscoa, né, a ressurreição do menino Jesus é a nossa data mais importante dentro da fé cristã. Sim. Então, que todos os telespectadores também, do gente que faz, você, a Lilian, toda a equipe, e tenham um abençoado, uma abençoada Páscoa, uma Santa Páscoa pra todos. Voltará conosco. Tudo de bom. Sempre que for convidada. Muito obrigado. Então, tá aí o programa Gente que Faz. Chegamos ao final. Aí você reúne a família, você está bem, sorrindo, e faça aqueles momentos de alegria, descontração, não só na hora da alimentação, mas de forma geral, né, Lilian? Com certeza. Encerramos o nosso Gente que Faz nesse sábado gostoso, véspera de Páscoa, né, Lilian? Isso aí. Desejando a vocês uma excelente Páscoa, curta a sua família, seus amigos, e com muito chocolate. É isso aí. E você que não assistiu o programa, informações, você vai acompanhar no portal tarobarils.com e nós voltamos na semana que vem, com certeza. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.